Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Quase pedi o fôlego aqui para cantar com essa máscara. Oh, meu Deus do céu, quando a gente pensa que a gente está mais ou menos acostumado, aí tem dias que a gente sente um pouco mais. Senti aqui, viu? Acho que é o cansaço dessa semana aí também que Patrícia está me dando. Estou botando na sua conta, tá, Patrícia? Irmãos, faltam dois dias, né? Dois dias para acabar o ano aqui. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa da parte de Deus ter sido sustentado pelo Senhor, amparado pelo Deus da nossa redenção. Maravilhoso, que coisa extraordinária. Diante de tantas lutas, de tanto sofrimento que o mundo tem passado, e a gente, de alguma forma, experimenta isso também, por saber que pessoas próximas de nós sofrem em razão de tudo isso que tem acontecido. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de perceber a boa mão de Deus nos conduzindo, nos guiando em todas as coisas. É a Vinícius e a Dariana que estão ali, né? É, você vê só, né? Tem que botar os óculos aqui para enxergar bem aí vocês. Queridos, vamos ter um tempo de oração? Meus irmãos preciosos, A gente já iniciou esse tempo de culto, de celebração, orando a Deus. Mas vamos orar um pouco também a esse Deus cujo reino já chegou, cujo reino é desejado por nós. Embora ele tenha chegado, mas a gente ora, tendo como a fala, a palavra do Senhor Jesus, e insta-nos a orar, venha o teu reino, venha o teu reino. Vamos orar um pouco mais, com gratidão, mas com esperança, com expectativa de que esse reino domine sobre todos, alcance o coração de todos, faça com que todos se submetam diante do rei da glória. Vamos fechar os olhos? Vamos ter esse tempo de oração ainda? Na presença de Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome santo, Senhor. Glorificamos porque tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Louvamos o Senhor nosso Deus, porque o Senhor Deus enviou a nós eterna redenção. Nós fomos alcançados, atraídos pelo Senhor nosso Deus, e fomos contemplados com essa grandiosa salvação. Nós te bendizemos por isso. mas esta salvação maravilhosa que nos foi doada na pessoa bendita do Senhor Jesus, faz com que também sejamos estimulados, persuadidos, ó Deus, por tua palavra, por tua voz santa e poderosa, a levarmos o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, a todos os povos, orando para que o reino venha, para que o reino domine sobre tudo e sobre todos, ó Deus, e que os homens possam olhar para o Senhor Jesus e clamar o Senhor Jesus, invocar o Senhor Jesus, e todo aquele que invocar o Senhor Jesus está escrito que será salvo. Então, ó Deus, cumpra isso na nossa vida e usando a nossa vida para que esta mensagem chegue em muitos outros lugares, para que muitas outras pessoas ouçam esta mensagem. Os que estão aqui nessa noite reunidos possam ouvi-la nessa noite em alto e bom som, que vem nesse tom gracioso, mas também destacando a importância da ética, da obediência, do comprometimento com a Tua Palavra, do compromisso com os valores do Teu reino, mas também os de longe, aqueles que escutam, aqueles que acessam o canal da IPG2 e aqueles que hão de acessar em algum momento que sejam impactados por esta palavra que não volta vazia, mas que cumpre tudo aquilo para o qual o Senhor Deus a designou. Fale conosco nessa noite, alenta-nos, edifica-nos, encoraja-nos e, ó Deus, confronta-nos nessa noite pela Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito, que haja libertação nessa noite, que os cativos sejam postos em liberdade, que haja restauração, que os cansados sejam revigorados, que haja o renovo, Senhor, renovação da esperança, que haja fortalecimento da confiança, que haja salvação nesta casa em um nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos isso. Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura Sagrada? No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 27. Em algum tempo que eu tenho me encontrado semanalmente, eu, reverendo Robson, e agora reverendo Luciano, e eu sempre tenho compartilhado com eles as minhas devocionais que têm sido feitas nesse livro. Eu cheguei no segundo livro das Crônicas. Então, o que eu compartilho com vocês aqui é fruto desse se quedar diante de Deus durante a semana e ler esse texto e esse texto alcançar a minha mente e o meu coração e compartilhar com os meus irmãos. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse capítulo de número 27, do segundo livro das Crônicas, cujo título da minha mensagem, mais nesse tom mais devocional, é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Então, bote os teus olhos no texto, me acompanhe na leitura, que diz assim, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras, muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu contra eles ou sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10 coros de trigo e 10 mil de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim, preste atenção nesse texto, assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi e Acá, seu filho, reinou em seu lugar. O segredo do sucesso. Eu lia, essa semana, um livro do professor José Emílio, e aí deparei com uma citação que ele faz no seu livro, que diz o seguinte, não conheço a chave para o sucesso. Não conheço a chave para o sucesso. Mas a chave para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Tentar agradar todo mundo. E, entretanto, aqui nós vemos um homem que descobriu essa chave para o sucesso. E essa chave para o sucesso não está em agradar todo mundo mesmo, mas está em agradar uma pessoa. Viver para o inteiro agrado dessa pessoa, para honrar essa pessoa. Essa pessoa com a qual foi estabelecida uma aliança, uma relação de aliança, de pactuar, uma relação de comunhão com esse Deus grandioso, com esse Deus que nos treina, esse Deus que nos chama para as grandes batalhas da vida e que nos concede e que nos capacita para que a gente consiga obter êxito nessa jornada. E eu fico pensando o seguinte, que, especialmente nesse nosso tempo, nessa nossa era, na nossa geração, eu penso que você provavelmente deve concordar comigo, que todos nós queremos encontrar a chave para o sucesso. A gente escuta sobre pessoas bem-sucedidas, o que elas fizeram, como que elas procederam, e, de acordo com aquilo que você está vivendo, você fica também tentando encontrar, descobrir como fazer. E, às vezes, você escuta uma coisa aqui, outra ali, é oferecida uma metodologia, talvez uma estratégia, e você vai tentando absorver isso e juntando todos esses detalhes, elementos, para que você consiga também transpor, vencer os seus grandes desafios. Então, eu penso que todos nós queremos isso. E todos nós queremos isso. E aqui, eis um homem que descobriu o segredo do sucesso. Talvez você nunca tenha tentado, embora talvez já tenha lido, eu já tinha lido algumas vezes, embora só em duas passagens aparece a menção deste rei de Israel, desse rei, dessa tribo de Judá, porque as tribos foram divididas, você deve se lembrar disso. Houve um momento, especialmente durante o governo de Roboão, que as tribos foram divididas, então ficou a tribo de Judá, depois a tribo de Benjamim se junta, e ficou conhecido como as tribos do sul, e as tribos do norte, as dez tribos do norte. Então, nós estamos olhando aqui para um homem que pertence à dinastia de Davi. E este homem, Jotão, ele descobriu como ser bem sucedido, e o texto é bastante enfático, bem claro, o que aconteceu para que ele pudesse ter êxito. Veja que no versículo de número 6, diz assim, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. É um texto curto, mas aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Este homem, no pouco tempo dele de reinado, você vai notar que ele começa a reinar com 25 anos e reinou 16 anos, e ele tem uma vida curta. Ele viveu, então, aí 41 anos. 41 anos. Um tempo curto de existência, se você olhar para outros personagens que tiveram um tempo de vida mais longo e um reinado mais extenso. O seu próprio pai, Davi, teve um tempo mais longo, Salomão também, cerca 40 anos cada qual. E aqui você tem um homem com um tempo mais curto, mas o texto, em dois momentos, vai fazer menção, no versículo 2, diz assim, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram, e usia seu pai. E depois, eu penso que a chave para mostrar o sucesso dele, o êxito dele, embora nesse pouco tempo, está no versículo 6, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Então, esse homem, que é o décimo da dinastia de Davi, nessa sucessão de reis, ele é o décimo. É como que o escritor, o cronista, desce uma pausa, porque antes dele, você vai perceber, inclusive na vida do seu pai, o seu pai, nos dias de glória do seu pai, o seu pai acabou tornando-se um homem soberbo. É interessante isso, porque os dias de glória, às vezes, é preciso tomar muito cuidado nos dias de glórias, de conquistas, de reconhecimento, porque pode ser uma grande armadilha. Então, antes dele, pelo menos dois ou três reis, é feita a menção que eles escorregaram, mas ele não, de modo mais sucinto, o texto vai dizer que este homem dirigia a sua vida segundo a vontade de Deus. Como é que você tem conduzido a sua vida? que é fato que você e eu somos influenciados, bombardeados pelas muitas vozes sobre como obter êxito, como fazer isso, como alcançar aquilo, como ser bem-sucedido nisso e naquilo, naquilo outro, a gente escuta demais isso. Tem cursos para isso. Tem pessoas que se profissionalizaram para ajudar pessoas a avançarem na vida, na vida profissional, em uma série de coisas. Mas nós somos cristãos, porque, às vezes, a gente pode basear o sucesso de alguém de um prisma, de um ponto de vista que não é o bíblico, que não tem a ver com os valores do reino de Deus. Embora a sociedade aplauda, embora há reconhecimento da sociedade, das pessoas, mas, de repente, pode ser que Deus olhe e fale isso não é sucesso. Para mim, isso aí não tem nada a ver com ser bem-sucedido. O ser bem-sucedido tem a ver com fazer a vontade de Deus, viver para o inteiro agrado de Deus. Mas, em vivendo para o inteiro agrado de Deus, é verdade também que, como consequência disso, como resultado disso, vitórias são colhidas também. Isso é inevitável. É como que, é meio que natural esse tipo de coisa. É esperado isso. E isso, a Bíblia vai comprovar isso em várias situações, por meio de vários personagens. Os estudiosos, eles acreditam que Jotão, em razão da doença do seu pai, que foi a doença do seu pai, inclusive, tem a ver com a disciplina de Deus, ele ficou leproso, porque ele entrou no templo para ministrar no lugar dos sacerdotes, coisa que ele não estava autorizado, ele não tinha autorização para fazer isso, embora ele fosse rei, mas tinha homens específicos que deviam fazer isso. E ele fez isso durante esse período que eu estou chamando aqui os dias de glória. Voltando um pouquinho, fazendo uma digressão sobre o pai dele, para a gente não estar aqui na minha colinha, mas é interessante fazer isso, porque nos dias de glórias, pode ser que você comece a pensar o seguinte, olha, eu sou o cara, eu sou o cara, cheguei onde cheguei, e há mérito, o mérito é meu, a sabedoria foi minha, os estudos foram meus, foi eu que gastei tempo, foi eu que fiz isso, e aí você entra nesse campo e você fica à beira de um colapso, de um precipício. Então você começa a pensar, eu sou o cara, isso acontece com o pai dele. E quando chega nesse estágio dos dias de glória, começa a pensar o seguinte, começa a se achar um homem intocável, eu faço o que quero, é uma outra coisa que pode acontecer nos dias de glórias. Uma é a pessoa pensar que ele é um indivíduo muito especial, eu sou especial. A segunda coisa, eu faço o que quero, o pai dele faz isso. E a segunda coisa, a terceira coisa, é quando a pessoa está nesse contexto e começa a ser cercado pelas vaidades que começam a brotar aqui e ali, de dentro do coração, é esse terceiro mecanismo que a pessoa não aceita ser repreendida. Eu sou o cara, eu faço o que quero, eu não aceito ser repreendido, eu não aceito ser corrigido. Então o pai dele está vivendo desse jeito, mas a questão do pai dele não é com os homens, com os sacerdotes que exortam, a questão é com Deus. E Deus então que estabelece as normas de como ele quer ser adorado, de como que as pessoas devem se aproximar diante dele, então Deus pune o pai de Jotão com a lepra. E ele já sai do templo leproso. E a partir de então, veja no versículo de número 21 do capítulo 26, que diz assim, assim ficou leproso rei Uzias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então é nesse contexto de disciplina que surge então Jotão. E aí os estudiosos vão dizer que provavelmente ele se tornou corregente nesse trabalho, embora não tinha sido ele declarado rei por conta que seu pai ainda era vivo, ele tinha cerca de 15 anos. 15 anos. Então, vamos dizer assim, bem no contexto do espírito brasiliense, ele entrou para a carreira pública ainda muito novo. Muito novo. Diante de uma grande necessidade, de uma grande demanda, este homem tem que assumir responsabilidades e ele não se furta disso. Ele assume. Ele está lá. E ele reinou durante o ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías realizou seu ministério durante os dias do reinado do seu pai, de Uzias. Inclusive, acredita-se que naquele tempo, naquele momento que Isaías teve aquela visão do Senhor assentado num alto e sublime trono em que os serafins proclamavam uns para os outros santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Acredita-se que Isaías estava meio borocochô porque havia uma certa conquista, uma prosperidade durante o reinado de Uzias e agora ele morre e Isaías fica como que meio sem saber o que fazer, meio triste, meio abatido e de repente Deus mostra para ele, dá uma visão para ele e ele contempla que aquele que governa efetivamente continua no seu trono de glória governando. Então, é nesse contexto que Jotão começa o seu reinado de um homem importante, de um profeta muito especial, profeta da corte. Ele está ali o tempo todo, então ele é muito bem assessorado também. Está cercado por um grande homem de Deus, um grande homem de Deus que passou por uma experiência arrebatadora, transformadora, que contemplou a majestade de Deus e a santidade de Deus e este homem está ali por perto. Mas o fato é que este homem se mostra um homem muito piedoso. Um homem muito piedoso. E estes livros, os livros, os dois livros das crônicas, ainda uma informação histórica para a gente chegar nas três verdades que eu quero compartilhar com vocês, esses livros das crônicas acreditam-se que eles foram escritos por Esdras, o escriba Esdras, que lidera o povo voltando do cativeiro babilônico, e ele então escreve esses livros com o propósito de estimular, de encorajar as pessoas e mostrar às pessoas que ele está liderando, que está voltando para a sua terra, que o ser bem-sucedido, a tônica é basicamente essa, o ser bem-sucedido aos olhos de Deus tem a ver com o ser fiel a Deus, então é como se ela estivesse dizendo, olha, eu vou catalogar aqui histórias de exemplos negativos de pessoas que não viveram para a glória de Deus, que não foram fiéis a Deus, e isso culminou com tragédia, mas também vou apresentar uma lista de homens que foram fiéis, muito embora em algum momento ou no outro eles escorregaram, eles falharam, mas eles fizeram o que era reto diante de Deus, então um povo que fica há 70 anos no cativeiro como parte da disciplina de Deus, volta agora e recebe essa palavra como palavra de Deus, é encorajado, é estimulado a viver de modo fiel, de modo que Deus seja honrado, glorificado, mas ao mesmo tempo esse povo está sendo admoestado, cuidado, cuidado para que vocês não deixem de fazer aquilo que Deus prescreve na sua aliança, deixar de fazê-lo pode ser perigoso, pode ser trágico, Deus pode punir vocês por isso, então ao mesmo tempo que ele apresenta exemplos de pessoas que traz esse aspecto negativo, ele traz exemplos de pessoas que viveram de modo fiel, e aqui está então o cerne do ser bem sucedido de acordo com a ótica de Deus, não é o homem que olha para dizer esse é bem sucedido, aquele não é bem sucedido, é Deus é que consegue balizar e fornecer as normas do que é ser bem sucedido, e o ser bem sucedido tem a ver com ser fiel a Deus, aqui nesse texto nós vamos ver em pelo menos três áreas da vida de Jotão nas quais ele obteve sucesso, pelo menos três áreas, nós vamos ver o sucesso dele na gestão, no trabalho e nas batalhas, e tudo por conta do texto que nós vimos a síntese, o resumo da biografia dele é como se sintetizasse, por que ele conseguiu tudo isso, por que ele foi um homem vitorioso nessas áreas, fazendo uma síntese, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus, nós estamos na última quarta-feira de dezembro, há coisas que a gente planeja, que idealiza, estabelece como alvo e elas não se concretizam, porque às vezes não era o momento, talvez não houve o empenho necessário e etc e tal, mas há coisas na vida que nós militamos, que nós buscamos e porque não atentamos para a importância do bom casamento entre a profissão de fé e a postura ética, nós não chegamos lá, porque brincamos de ser crentes, não levamos a sério o que Deus está falando e o sucesso para alguém que está andando na contramão de Deus pode ser uma grande tragédia, pode ser uma grande armadilha, então tantas vezes Deus priva-nos de chegarmos lá, de conquistarmos isso e aquilo porque nós estamos destoando, isso para o crente, isso para o crente, porque senão às vezes você pode ser levado a fazer uma leitura e falar assim mas e aquele que nem teme a Deus? Isso aí é uma outra história, é por isso que eu disse que o sucesso de acordo com a ótica humana, o sucesso de acordo que tira os aplausos das pessoas nem sempre tem a aprovação de Deus e muitas vezes em vários casos não tem a aprovação de Deus aqui nós vamos ver que nessa síntese desta biografia em três áreas ele foi muito bem sucedido vamos ver então nessa questão da gestão vamos voltar ao versículo de número 21 do capítulo 27 aqui está a nossa primeira lição de acordo com os estudiosos como eu já disse ele começa a assessorar o seu pai que está longe de casa que não pode estar no convívio com as pessoas nem exercer mais a sua liderança enquanto rei e ele tem que assumir embora não tivesse ele ainda sido ungido veja no final do versículo 21 que diz assim e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei julgando o povo da terra Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei julgando o seu povo ou o povo da terra tem gente que ela vai muito bem em muitas áreas da vida ela vai progredindo ela vai galgando alguns degraus mas quando chega na matéria que diz respeito à gestão à gestão da vida e à gestão de administração do ponto de vista mais amplo em outras áreas que envolvem as competências e a responsabilidade essas pessoas nem sempre se dão tão bem não se mostram como boas gestoras mas aqui nós estamos vendo um homem que tem que assumir um compromisso uma responsabilidade muito cedo e ao assumir mais do que virtude mais do que habilidade este homem tem princípios que regem a sua vida que conduzem a sua vida tudo o que ele faz ele o faz de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus é assim que ele faz ele já viu o seu pai ser bem sucedido em algumas áreas mas ele está bem assessorado pelo profeta mas mais do que isso ele conhece a palavra do seu Deus e assim que ele tem que assumir essa responsabilidade ele o faz com maestria não tem nada que desabona Jotão pelo contrário o que vem à luz da Bíblia enaltece a sua postura o que ele faz o modo como ele se conduz como ele faz e por que que ele faz ele faz desde muito cedo para a glória de Deus para a glória de Deus ele teve que assumir note que seu pai está ausente ele tem que assumir os negócios do seu pai eles tem que estar atentos para tudo aquilo é uma coisa muito ampla se você notar para essa questão que envolvia os negócios do seu pai o seu pai por exemplo era um homem um empreendedor é um homem que apreciava bastante a agricultura um homem que investia muito nessa área se você ler esse capítulo anterior o capítulo 26 você vai notar isso essas peculiaridades que eram encontradas no seu pai e assim que o seu pai tem que sair de cena por conta dessa enfermidade por conta dessa disciplina ele assume tudo isso e ele o faz com muita maestria ele faz com muita maestria mas não só os negócios do seu pai se você notar diz aí o texto julgando o povo da terra é uma responsabilidade muito grande muito grande eu acho que quem quem aqui talvez lidera alguma equipe alguma coisa assim às vezes cinco quatro pessoas sei lá quantas já é um negócio trabalhoso já é um negócio complicado porque você acaba lidando com muitas cabeças com muitas pessoas que pensam diferente de você que talvez numa tomada de decisão sobre isso ou aquilo elas gostariam de ir para aquela direção e aí você tem que ouvir pensar discernir e ter sabedoria para conduzir porque sabedoria para conduzir não é a mesma coisa que conhecimento conhecimento é uma coisa mas sabedoria é outra coisa sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de modo apropriado no lugar certo de modo coeso de modo que isso vai fazer bem as outras pessoas este homem diz o texto que ele está julgando o povo da terra e para isso ele não precisa ele não precisa só de conhecimento ele precisa de sabedoria então muito jovem ele tem a conexão ele tem de modo coeso essas duas coisas ele tem conhecimento embora muito jovem mas ele tem sabedoria mas por que que ele tem sabedoria é porque ele escutou os anciãos não muito embora é bem provável que ele escutasse que ele fosse um sujeito atento para as pessoas maduras mas é porque ele observava tudo isso dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus você sabia que até para ter uma gestão dos seus recursos os recursos que Deus te deu de modo honesto de modo legítimo do seu trabalho você precisa conduzir essas coisas aplicar essas coisas esses recursos de acordo com a vontade de Deus você precisa conhecer nós precisamos conhecer na verdade o que Deus diz sobre os recursos qual a importância dos recursos é Hernandes Dias Lopes que diz que a quantidade de vezes que Jesus falou sobre recursos sobre essa questão monetária é surpreendente mas me parece que às vezes nessa responsabilidade que nós temos mais macro a gente fica meio que receoso em razão de desvios de falas equivocadas de teologias distorcidas quando tratam dessa questão que envolve gestão e estou citando aqui uma coisa mas nós precisamos conduzir tudo isso segundo a vontade de Deus entender o que Deus quer para isso como que Deus quer que eu conduza essas coisas é importante então nós vemos aqui o sucesso deste homem nessa área embora ele fosse um homem muito jovem ainda muito jovem entretanto porque a sua vida é pautada naquilo que Deus ensina este homem tem o respeito das pessoas esse homem tem a estima do seu povo porque embora com pouca idade a autoridade o que vai dar credencial para ele que vai dar munição para ele não é bem a sua vida de um modo particular mas é o conduzir a sua vida com base no que Deus diz quando você faz isso quando nós fazemos isso a gente consegue atrair ao respeito das pessoas não importa qual seja a idade o meu colega tinha acabado de sair da UPA dizia os meus meus irmãos que era o mais jovem da nossa turma entrou no seminário com 18 anos hoje pastor da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte ele foi convidado para dar uma palestra para casais e ele tão menino ainda sem casar aí alguns colegas começaram como que censurá-lo mas como assim você nem casado é você não tem esposa você não tem filhos com que moral você vai falar para os casais e eu percebendo que os colegas estavam triturando ele eu falei não o que o Yuri vai dizer ele não vai contar sobre a experiência dele como marido seria legal se ele tivesse já uma esposa e filhos para isso somar mas o que dá autoridade para ele falar aos casais é a palavra de Deus é o estar sendo boca de Deus falando o que Deus diz sobre família não é a experiência ah eu eu casei fiz isso tenho filhos isso pode ser importante mas isso acaba ganhando uma conotação secundária diante da palavra de Deus é a palavra de Deus que tem autoridade e então Jotão tem autoridade para conduzir as coisas para fazer as coisas porque ele o faz segundo a palavra de Deus se você quer ser bem sucedido se você caminha para a finalização deste ano de 2021 se aproximando o ano de 2022 talvez você avalie e fale assim muitas coisas deram errado muitas coisas não aconteceram talvez seja um momento para você refletir você conduziu a sua vida segundo a vontade de Deus as decisões que você tomou a gestão da sua casa da sua família a condução dos seus negócios foram feitos de acordo com a vontade de Deus porque isso vai fazer isso pode fazer uma grande diferença aqui nós estamos vendo um homem que descobriu o segredo do sucesso porque pautou a sua vida e dirigiu a sua vida segundo a vontade de Deus experimente isso coloque a sua vida diante de Deus firme o compromisso diante de Deus com a palavra de Deus balize a sua vida de acordo com esses princípios e note os resultados disso como eles virão como eles acontecerão em segundo lugar o sucesso no trabalho note aí no versículo 3 e 4 que diz assim ele edificou a porta de cima da casa do senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel também edificou cidades na região montanhosa montanhosa de Judá e nos bosques castelos e torres veja que este homem quando ele assume começa o seu reinado agora o cronista traz informações sobre o seu trabalho a sua diligência e você vai notar que são duas áreas este homem fazendo como que fazendo o anaconismo ele está atento a obra de Deus a causa de Deus a casa de Deus ele faz os reparos ele faz as reformas ele percebe as coisas que não estão nos lugares as coisas que precisam ser erguidas ser construídas e ele o faz ele o faz porque ele sabe da importância daquilo ele o faz porque ele sabe que aquele lugar representa a casa de Deus representa a presença de Deus é o espaço onde o povo de Deus se ajunta para celebrar o Senhor Deus e para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus então ele edificou a porta de cima da casa do Senhor ele nota ele é um homem atento ao que está acontecendo e ao que precisa ser reparado ele está atento à causa de Deus e ele empreende esforços e trabalho ele se concentra nisso mas esse homem não é um homem que fica voltado só para as questões digamos assim espirituais da vida com Deus ele pensa em pessoas também porque o texto diz aí também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques castelos e torres ele pensa também na estrutura da sociedade na qual ele vive e vive o seu povo e edificar as cidades ali e construir castelos e torres tem a ver com proteger a cidade proteger o seu povo dos ataques é um homem antenado atento à questão da segurança bem que os nossos políticos poderiam dar uma lidazinha em alguns desses personagens para que eles pudessem conduzir as suas vidas políticas como homens homens públicos que são pautando-se pela postura pelo exemplo desses homens para perceber que o governar o dirigir a nação o dirigir um povo não é uma coisa voltada para nós de modo mais introspectivo mais estrito não é pensar no todo e este homem faz isso ele pensa na causa de Deus mas ele pensa também na causa do povo ele olha e percebe onde é preciso que haja um trabalho concentrado edificações estruturações para o benefício do povo de Deus no culto mas também para o benefício do povo de Deus no que tange a segurança do seu povo e nisso também ele obteve êxito foi muito bem sucedido aqui Jotão foi um homem que tanto trabalhou para Deus mas quanto também trabalhou para o seu povo é uma outra área da vida é uma outra área da vida na qual ele empreende esforços concentra suas energias e o faz não pensando em si mas pensando no Senhor seu Deus e pensando também no seu povo por que ele consegue êxito? porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor o nosso problema é que tantas vezes nós queremos conduzir o nosso trabalho nossa vocação segundo os nossos próprios caminhos segundo os nossos próprios desejos segundo aquilo que nós mesmos idealizamos para nós e que as pessoas falaram conosco a gente não pensa se aquilo traz glória para o nome de Deus se aquilo vai glorificar o nome de Deus se aquilo é bom para os outros a gente nós tendemos a pensarmos em nós mesmos de um modo mais individualista mais egocêntrico e não olhamos para esse aspecto mais amplo este homem não tem essa visão reduzida não tem uma visão míope ele vê longe e o que ele vê longe ele não vê só no benefício para si e para o seu povo para a corte real não ele pensa nas pessoas ele pensa nas pessoas como é que você tem conduzido a sua vida no que diz respeito a sua vocação você escuta mais é a voz do seu próprio coração ou você procura entender se aquilo é coisa de Deus porque talvez você não tenha não esteja sendo bem sucedido talvez você esteja sendo uma pessoa triste naquilo que você escolheu para fazer porque na verdade não era aquilo que Deus tinha para você Alvino chegava a dizer quando ele ia falar sobre vocação que aquele que está atuando numa área fora da qual Deus o chamou para fazer ele não glorifica Deus ele peca contra Deus pode parecer meio duro né ele era bem sucedido no trabalho em terceiro lugar ele era bem sucedido também nas batalhas veja que no versículo 5 diz assim ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata começaram a pagar impostos ele subjugou esses inimigos e uma coisa interessante nós pensarmos à luz desse texto desse registro é que na vida ainda que a natureza das suas batalhas a natureza das suas guerras o certo não se assemelham não estarão perto do que do que é esse tipo de guerra esse tipo de batalha que esse homem enfrentou mas o certo é que todos nós enfrentamos as nossas próprias batalhas as nossas próprias lutas e em boa parte nós fracassamos nas nossas batalhas nas batalhas vamos pensar o seguinte na batalha contra o mundo opositor hostil à vontade de Deus na batalha contra as lutas que se travam dentro de nós no que tange ao nosso próprio pecado na batalha que se trava contra o nosso arco inimigo e algumas vezes nós perdemos porque a nossa vida não está sendo conduzida de acordo com a vontade de Deus as batalhas surgem elas são maiores do que nós elas são mais fortes do que nós o inimigo é mais estrategista é mais habilidoso mas nós não observamos o que diz a palavra de Deus e aí começamos a enfrentar as nossas próprias derrotas os nossos próprios fracassos começamos a naufragar tantas vezes porque o que estamos fazendo e o modo como nós estamos fazendo não tem nada a ver com o que Deus diz e aí nos sentimos fracos e pequenos demais e somos derrotados levamos rasteira do mundo rasteira de nós mesmos e do diabo porque a palavra de Deus não ganhou esse aspecto concreto real de alcançar nossa mente nosso coração de fazer parte do nosso dia a dia a gente professa uma coisa mas a gente vive como se aquilo não fosse verdade quem olha pra nós quem convive conosco talvez pense ah bom é bonito o discurso o que ele fala é interessante mas eu não vejo o exemplo dele no que diz respeito o que ele fala o que ele professa isso é uma tragédia é preciso irmãos minhas irmãs é preciso trazer os valores do reino viver os valores do reino pautar a nossa vida segundo os valores do reino nós precisamos ter a palavra de Deus como essa bússola que nos conduz de modo certeiro de modo seguro se a gente se aparta se a gente se distancia da palavra de Deus a tragédia é inevitável mas esse homem quando sai vitorioso nas batalhas ele o sai porque a sua vida está sendo conduzida de acordo com a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus e eu cito aquele professor caminhando para terminar para finalizar aqui com vocês José Emílio ele diz assim nossas crenças definem limitam e influenciam nosso comportamento nossas crenças definem limitam e influenciam nosso comportamento se o que você crê que você professa na palavra de Deus se você realmente crê naquilo aquilo você esteja certo isso vai causar impacto vai definir o modo como você vai conduzir sua vida isso vai influenciar você em todos os aspectos isso não é moralismo não isso é o evangelho da graça que chega até nós para trazer consolo para esse coração teimoso inquieto mas esse evangelho da graça que chega até nós que traz consolo e faz com que o nosso coração se aquiete diante do Deus de toda graça é o evangelho também que vem e fornece princípios éticos de como viver e quando isso altera a nossa mente o nosso coração inevitavelmente isso nos influencia no modo como nós enxergamos no modo como nós falamos no modo como nós conduzimos todas as coisas no modo como nós nos portamos diante das situações da vida isso é tão sério que João escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2 ele vai dizer o seguinte sabemos que o temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos não tem os seus passos conduzidos pelo que diz a palavra de Deus João está dizendo o seguinte esse não o conhece esse é mentiroso está lá no capítulo 2 leia o capítulo 2 do verso 1 ao verso 6 que você vai notar aquele que diz aquele que diz que permanece que permanece nele diz João esse deve também andar assim como ele andou então veja só esse evangelho da graça que alcança e faz com que o nosso coração aprenda a descansar nessa graça que faz com que aprendamos que a salvação é algo imerecido nós não fizemos nada é também o mesmo evangelho que fala assim você tem que viver como Jesus viveu você tem que praticar o que Jesus praticou não para conquistar a salvação porque ela foi conquistada na cruz por ele e ele lhe concedeu quando você creu ele lhe deu de presente agora a partir disso você deve conduzir a sua vida de acordo com esses valores do reino de Deus estamos falando com um ancestral de Cristo falando de um ancestral de Cristo que conduziu a sua vida de acordo com os valores do reino de Deus vamos pensar em algumas aplicações práticas o segredo do sucesso quem aqui os casados e aqueles que estão na esperança não querem ter um casamento bem sucedido sucesso no casamento não estou falando de casamento perfeito porque não tem não não tem casamento perfeito não tem casamento feliz casamento feliz eu sou feliz com meu casamento mas pergunte a minha esposa se eu sou perfeito agora se você quer um casamento é o segredo encontrar o segredo do casamento você tem que conduzir a sua vida de acordo com os princípios das escrituras no seu casamento o marido tem que observar o seu casamento de acordo com as normas estabelecidas pelas quais ele deve conduzir o seu casamento por exemplo o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja o marido deve representar Cristo na relação conjugal a mulher tem que olhar para o marido e falar assim se parece com o meu senhor se parece com o meu salvador tantas vezes os casamentos entram em colapso porque nós não conduzimos nossa vida conjugal segundo os parâmetros das escrituras nós estamos falando de um rei que alcançou sucesso em três áreas na gestão no trabalho nas guerras nas batalhas da vida e agora nós estamos trazendo esses princípios como que a gente pode ser bem sucedido nessas áreas da vida que nós tanto queremos acertar as coisas endireitar as coisas encontrar uma esposa feliz encontrar um esposo feliz se nós não conduzimos nossa vida se a nossa vida não é dirigida segundo os caminhos de Deus não tem como ah o terapeuta fulano de tal diz que é assim bobagem pode até ajudar em alguma área mas não é normativo não tem o princípio do reino de Deus ah eu quero sucesso quero encontrar a chave do sucesso na criação dos meus filhos na relação com os meus filhos como encontrar se você não trata os seus filhos não convive com os seus filhos e consequentemente os filhos não convive com os seus pais de acordo com as normas das escrituras quer ser bem sucedido é preciso acatar o princípio porque dirigir os seus caminhos segundo a vontade do senhor quer ter boa relação com seus filhos conduza sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus o pai não deve irritar os seus filhos o pai tem que criar os seus filhos na admoestação e disciplina do senhor os filhos devem honra e respeito aos seus pais se nós fizermos isso a coisa se torna harmoniosa no casamento na relação com os filhos no trabalho idem preciso conduzir de acordo com esses parâmetros no trabalho nos estudos enfim em todas as áreas como é que eu faço para alcançar isso porque as vezes a gente olha e fala assim fica meio distante eu percebo a minha fraqueza a minha vulnerabilidade como é que eu faço então aí você precisa contar com a outra pessoa você tem responsabilidade entretanto você olha e fala assim eu sou frágil e é possível que eu acabe não conseguindo fazer isso dessa forma daí você precisa contar com aquele que era maior do que Jotão Jesus Cristo aquele que foi bem sucedido em todas as coisas é o mesmo que diz que nele nós somos mais do que vencedores você pode sim você não pode a par dele mas nele você pode nele você consegue com ele você consegue ele vai contigo ele treina você ele habilita você ele dá discernimento você ele dá sabedoria você ele dá poder você ele abre os seus olhos para você enxergar as coisas como elas são ele o senhor Jesus Cristo é perito em todas as coisas ele saiu vencedor e nele nós somos mais do que vencedores é possível em Cristo com Cristo mas há coisas que também estão na esfera da nossa responsabilidade talvez você diga pastor o ano está acabando e tem algumas áreas na minha vida que eu tenho almejado isso como fazer eu queria dizer para você o seguinte faça um compromisso diante de Deus fala Deus eu quero firmar um compromisso diante do Senhor em conduzir a minha vida segundo a tua vontade em todas as áreas estou ciente de que não será fácil mas eu quero balizar conduzir segundo as normas do Senhor e o teu filho haverá de me ajudar Jesus Cristo faz isso com fé com rendição e ao final do ano que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus e conte quais foram os resultados disso faz isso veja as mudanças que ocorrerão estabeleça as prioridades segundo o reino de Deus e veja o que Deus fará na sua vida o segredo do sucesso segundo o exemplo de Jotão está no fato de que ele foi fiel ao Senhor seu Deus eu espero que Deus nos dê a benção de acolher esses princípios e nos apegarmos a eles e ajudados por Cristo Jesus e o seu Espírito que habita em nós avançarmos também para esse patamar também das vitórias da vida Deus abençoe a sua preciosa vida eu quero convidar você a viver